Olá, boa noite pra vocês. Agora 6 horas e 53 minutos. Susto na festa do Bom Jesus em Tremembé. Uma briga no local causou tumulto e até tiro. Um homem foi baleado e encaminhado ao hospital. Uma outra pessoa foi atingida de raspão e passa bem. O autor dos disparos está foragido. Era a segunda noite da festa. No palco, o grupo Teatro Mágico já tinha encerrado o show. A multidão se dispersava quando, por volta de uma da madrugada, um homem, aparentemente embriagado, começou a discutir com os funcionários da barraca de tiro ao alvo. Teria ocorrido ali um desentendimento entre ele e alguém, entre essa vítima e alguém da barraca. Mas eu te falo, isso deverá ser melhor apurado pela polícia civil. Ele chegou a atirar com a espingalha de pressão contra o funcionário? Há informações nesse sentido. Há informações nesse sentido, que ele teria feito um disparo contra alguém lá, utilizando dessa arma de brinquedo aí, essa arma de pressão. Então, o fato é que uma pessoa desconhecida acabou surgindo e efetou alguns disparos, um deles atingindo essa vítima na região do abdômen, e uma segunda pessoa de raspão sem gravidade. Este ajudante que trabalha na praça de alimentação da festa ouviu os disparos. Tumulto, né, que teve aí, os pessoal correndo, os pessoal da barraca já fechando, já por causa de medo, os pessoal correndo, tirar as coisas, os criançados também, família, tudo correndo. O funcionário da barraca foi ferido com uma rolha disparada por esta espingarda de pressão. Segundo o boletim de ocorrência, a briga foi motivada porque o homem, que brincava de pontaria, não ganhou nada e quis o dinheiro de volta. Já o atirador, que usou arma de verdade na tentativa de homicídio, continua foragido. Ele fugiu nesta bicicleta, que também foi apreendida. Um outro rapaz, atingido com um tiro de raspão nas costas, passa bem. O homem baleado continua internado no Hospital Regional de Taubaté. Ele já tinha passagens por tráfico de drogas e também por receptação. Segundo a polícia militar, 30 homens, apoiados por 7 viaturas, fazem a segurança da festa do senhor Bom Jesus aqui de Tremembé. Mas como o evento acontece em uma área aberta, não há como fazer o controle de acesso das pessoas. Por se tratar de uma festa aberta, uma festa religiosa, um local aberto, isso acaba dificultando a revista pessoal dessas pessoas que frequentam aqui. E para isso é importante os frequentadores, ao avistarem pessoas adotando algum comportamento suspeito, alguma conduta suspeita, que acione a polícia militar, que está com o efetivo reforçado aqui, está com o grupo de policiais reforçado, que foi planejado para essa festa aqui. É importante que as pessoas procurem, façam a denúncia, para que a polícia possa se antecipar e abordar essa pessoa apontada e verificar o que possa estar ocorrendo. A prefeitura de Tremembé lamentou o ocorrido e informou que o policiamento será reforçado no local. Informou ainda que a programação da festa do Bom Jesus prossegue até o dia 12 de agosto. Normalmente a festa acontece na área de eventos da cidade, na Praça Geraldo Costa. O CDP de Itaubaté é o primeiro em todo o estado no ranking de superlotação. Com capacidade para 768 detentos, ele abriga hoje 2.138 presos, mais que o dobro do permitido. Há dois anos, esta mãe, que prefere não mostrar o rosto, visita o filho no CDP de Itaubaté. As visitas são feitas uma vez por semana. O jovem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas. Meu filho está preso, tem 40 lugares, para 20 tem 40, tem o dobro. Dorme um em cima do outro praticamente. E é muito mau cheiro, tem um mau cheiro horrível, uma sujeira de papel, de comida. Porque eles fazem jogar a comida fora, né, que algumas comidas não podem entrar. É muito sigiloso mesmo, horrível. O que o seu filho fala ali da situação, o que ele reclama? Ele está doente, né, tem muitos meninos doentes lá. Uma doença que dá na pele, até há um mês mais ou menos morreu um jovem. E ele estava reclamando que ele não estava passando bem e ninguém deu bola e o menino morreu. Nós não temos autorização para entrar aqui no centro de detenção provisória. Mas, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, o CDP de Itaubaté tem 1.370 presos a mais do que a capacidade. O que faz com que o presídio seja o mais lotado de todo o estado de São Paulo. A presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB afirma que a situação do presídio não permite recuperar os presos para que eles possam voltar ao convívio em sociedade. Todos os presídios há uma superlotação. Só que no caso do CDP, o caso extravasou os limites da possibilidade. Onde uma cela onde era possível ter de 10 a 12 já com uma lotação alta, atualmente, pelo que tem notícia, tem por volta de 30. Muitos dormindo no chão, com banho frio, nesse tempo gelado, todos ficam quase doentes, né? A OAB, que eu tenho a notícia, não tem capacidade para multar, mas ela tem para tomar outras providências, inclusive providências no meio judicial, para que possa consertar, melhorar a qualidade de vida do preso. Porque não é o fato dele ser preso que ele tem que ser tratado como animal. Ele é um ser humano e que ele está lá na qualidade reeducando. Reeducando é aquele que está sendo preparado para voltar à sociedade. E ele precisa ter um tratamento, no mínimo, humano. Segundo a presidente da comissão, denúncias de maus tratos e de condições insalubres dentro do presídio podem ser feitas à OAB. Para que a OAB possa fazer alguma coisa, eu, como presidente da comissão, preciso que o sentenciado ou a família mande uma correspondência, mesmo que seja um mísero bilhete, para o presidente da ordem, o doutor Guilherme, na rua 4 de Março. E a partir dele, ele faz a determinação para que eu tome as providências. Aí eu vou ao presídio e vou ver o que é possível fazer na administração penitenciária. Já a juíza da vara de execuções criminais da cidade visita o presídio todo mês. Ela já pediu a interdição do local quatro vezes. A última foi no começo de julho. A juíza espera um retorno da Corregedoria-Geral de Justiça. Desta última, essa quarta, que ainda não foi decidida, está pendente ainda de decisão pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Os motivos que levaram ao pedido foram superlotação, a ausência de profissional da área médica na unidade e também deficiência no sistema de prevenção de incêndio. Sobre a superlotação no CDP e a falta de extintores e de médicos no local, nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária. Mas a assessoria de imprensa da SAP informou que vai se pronunciar sobre o assunto somente na segunda-feira. E no próximo bloco, tem a previsão do tempo para o domingo e outras notícias da região. O Bande Cidade volta já já, agora às 7h01.